Música Apenas os convidados no Brasil. Apenas o Brasil, o que a gente acreditou? Apenas o processo de desenvolvimento, a partir de 12 anos, a partir de 12 anos, A partir de 12 anos, o Brasil, o Brasil. A partir de 18 anos, o Brasil, a partir de 18 anos, e a gente não vai ter que ir embora. Então, a escola vai ser mais difícil. Você não vai ter que ir embora? Não, não vai ter que ir embora. Sim, eles precisam ir embora, mas o futuro é importante. A escola vai precisar de documentos que estão aqui. A escola vai precisar de documentos que estão aqui. Não, não vai ter que ir embora, mas o futuro é importante. Então, a gente, nós estávamos a어요. Então, agora estávamos a fazer a declaração com um nomeado. E agora estávamos a fazer a declaração com um nomeado no entardo. Quando a gente está fazendo declaração com o nomeado no entardo, o que se fizer a declaração com o nomeado no entardo. Então, a gente, você já está fazendo a professora Evonia. Então, nós estamos falando. Bom dia, professora, você está aqui? Bom dia, minha filha. Você está aqui? Bom dia, professora. Você está aqui com a escola? Ah, eu estou aqui com a escola. Eu acho que você está aqui com certeza. Oi, professora. Você está aqui com a escola? Eu acho que você está aqui com certeza. Então, minha filha. Agora, você tem que ter a certeza de que é rar de ela. Não é uma escola? Então, a barra tem um tempo para dar dinheiro. Professora, não é o que a minha filha colhece. A semana, a minha filha foi trata de declaração de Sisuco, depois a minha filha do notariado pode ter a pensar que é um certo de que é rar de ela. Não é bem ir à escola. Você tem que ter a pensar que é uma maneira pura de Deus. Lheu-tei-lo-rodolo, feinche-o-ne-mae-n, base de suku, o deassai carta declaração suku-ne-a. Máxique-la-o-do, moita-hanesan-in-an, responsável máximo baúá, também futuro baúá-sira e importante até-es. Feinche-a, moita base de suku o deassai declaração, não é beleza trata o nascertar amores a detalhe e anotariado. Bom dia, meu nome é Antônio da Bauna. Bom dia, né? Bom dia, meu nome é Antônio da Bauna. 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 ཀྱྱས ཀྱདས ཀྱຍས ཀྱར ཁག ཚག ཁག རྱས གར གར འདར དྱ གགས ར ཁག གསླ རངས འདར རདད lós dhuni naishepi suku obり yardba ràk bai tanyak zúda dj coolas a lau harid ala Obrigado, Bac. Nesse pediu suco. Com licença. Ma, eu estou com medo? Sim, eu estou com medo. Ah, entendi. Ok. Maluc, convintes, arenas. Lá Bac. Cida, ida de tu toma. Atexeta, certidão morris, RT. Também, documentos importantes devem usar hoje para tratar documentos que se recebeu. Mácanesam, certidão morris, RT. Maluc, renascida. Jornal, maca, terminada. Rama, barraquida. E até o ano, Jusibero Pina Fernandes.